A gente não tem acesso tão fácil a um buraco negro. Eles têm vários empecilhos que não nos deixam ter um controle total sobre o sistema. Sabendo disso, o que a gente propôs nesse experimento foi testar esse efeito num sistema que é análogo a um buraco negro. Eu sempre me interessei pela relatividade geral, que é a parte da física que estuda os buracos negros e a teoria de gravitação. Eu aprendi, fiquei sabendo que existiam esses modelos, como a água, que você consegue reproduzir alguns fenômenos de buracos negros. Eu fiquei ainda mais interessado no assunto. Eu vi nisso uma maneira de poder testar experimentalmente, de poder ver em laboratório coisas que, em princípio, você só consegue fazer teoricamente. A superradiância foi um fenômeno descoberto no começo dos anos 70 e ela prevê que você consegue extrair energia de rotação de algum objeto. Então a ideia é você jogar uma onda em direção a esse objeto e a onda que vai ser refletida por ele tem mais energia do que a onda que foi enviada. Então essa diferença de energia vem da energia de rotação do objeto. Pouco tempo depois que esse fenômeno foi previsto pela primeira vez para as ondas eletromagnéticas, ele foi previsto também para buracos negros, com rotação. Em termos simples, um buraco negro é uma região do espaço de onde nada consegue escapar, nem a luz. Então a analogia é a seguinte. Se você imaginar um fluido, um líquido, que se propaga com uma certa velocidade, e se suponha que essa velocidade é maior do que a velocidade com que as ondas conseguem se propagar nesse fluido. A região em que isso ocorrer, a região onde a velocidade do fluido for maior do que a velocidade das ondas, vai delimitar uma região do seu espaço da qual as ondas não conseguem escapar. Então a ideia foi construir um tanque de água com um buraco no meio, como se fosse um ralo. À medida que a água escoa pelo ralo, a gente também coloca mais água no tanque, de forma que a água fica com um nível constante sempre. Aí nesse sistema a gente produz ondas, e à medida que essas ondas interagem com esse ralo, são parcialmente absorvidas e parcialmente refletidas. Se a gente ajusta os parâmetros do nosso sistema, a gente consegue fazer com que a onda que é refletida extraia energia desse vórtice que se forma no tanque. A gente precisa de todo um aparato, todo um equipamento por trás, para poder efetivamente medir, extrair dados do sistema e poder comparar esses dados com as previsões teóricas que a gente tem, confirmar se a gente viu a super radiança ou não. Basicamente é constituído por câmeras e também um aparelho desenvolvido por uma empresa alemã em parceria com a Universidade de Nottingham e que consegue observar com bastante precisão a superfície da água. O resultado já é por si só bastante notável. É a primeira vez que foi verificada experimentalmente a super radiança. Por enquanto isso é um resultado que a gente só consegue ver no laboratório ali numa situação bastante controlada, mas em princípio a gente poderia ver também isso em astrofísica. Então a gente poderia imaginar um buraco negro no espaço e uma onda eletromagnética, por exemplo, a luz, interagindo com esse buraco negro e sendo amplificada. Então o problema é que as previsões teóricas é que a amplificação, no caso de uma onda eletromagnética, vai ser muito pequena. O efeito seria muito mais notável se a gente conseguisse observar isso com ondas gravitacionais. Sabendo que recentemente foi feita a primeira detecção de ondas gravitacionais, não é completamente impossível imaginar que num futuro se possa estudar a super radiança usando essas ondas gravitacionais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto